Olá pessoal, estamos aqui em Santos, ao meu lado Roberto Santini, presidente do grupo A Tribuna. Ele e seus irmãos, ao lado de patrocinadores e também de empresas, entidades que administram o Porto de Santos, igualmente o prefeito da cidade de Santos e outras autoridades, realizaram aqui hoje o seminário Porto e Mar. Eu vim aqui como convidado para participar e apresentar uma palestra, defendendo a privatização do Porto de Santos, o desenvolvimento turístico da cidade de Santos, o desenvolvimento econômico, não só de Santos, mas de toda a bachada e a ponte, a ligação seca, que finalmente está prevista para acontecer entre Santos e Guarujá, na ponte que foi projetada há tantos anos e que agora está muito próxima de se materializar e será financiada pelo setor privado. Santini, muito obrigado pela oportunidade, parabéns também a você, ao grupo A Tribuna e a todos que ajudaram a patrocinar essa boa iniciativa aqui em Santos. Obrigado, obrigado pela presença e as suas colocações sobre o Porto de Santos, dá uma dimensão muito grande no nosso futuro. Então, parabéns e o Porto de Santos só tem a crescer com o seu governo. Obrigado. São Paulo tem 32% da economia brasileira e um terço dessa economia do país sai, é exportada pelo Porto de Santos e também, evidentemente, recebe as importações na mesma proporção por este que é o maior porto da América Latina. A sua privatização no futuro, levando em conta a sua melhora já na operação nos últimos meses, indica uma boa perspectiva para a economia brasileira. Mais privado e menos governo. E é com essa paixão que eu sigo como governador do estado de São Paulo, apaixonado pela minha terra, apaixonado pelo Brasil. Muito obrigado, bom seminário a todos, boa semana. Obrigado. 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 Obrigado.